Longe da delinquência, desemprego e criminalidade, é na capacidade criativa e no talento juvenil que muitos entendem estar à aposta para o alavancar da economia e melhorar o quadro atual do país. E foi nesta base que a J.P.L.A. se juntou em Comissão Nacional Preparatória para a realização da Feira Juvenil de Educação, Tecnologia e Cultura para valorizar e incentivar o potencial em obras literárias, música, teatro e empreendedorismo como referência no país. Nós pretendemos que seja multidisciplinar, este é um critério principal. Por isso, todos os jovens, independentemente da sua cor política, independentemente do seu credo religioso ou do grupo social que pertencem, devem sentir-se que esse espaço é seu. Os jovens destacados e com particularidade os criadores ou inovadores com mérito e talento próprio serão distinguidos com o certificado comandante hoje à renda, uma homenagem ao patrono da juventude. Nós queremos priorizar as composições musicais, desde a seriedade, sobretudo na escrita, na temática. Nós iremos prestar atenção muito particular para aquelas iniciativas que já estejam em funcionamento, e é bom que se realize isso, que de facto apresentem soluções que, a partida, venham contribuir para a melhoria das condições de vida das populações. Nós iremos nos basear nos itens, acima de tudo, principalmente em termos de dramaturgia, os temas. Os jovens poderão efetuar as inscrições nas comissões provinciais da JPL-A. A feira é de âmbito nacional e realiza-se de 27 a 29 do corrente, com o público-alvo dos 15 aos 35 anos, no âmbito das Jornadas Abril Jovem, que visa descobrir, promover e elevar o grau de produtividade e criatividade juvenil. A feira é de âmbito nacional e realiza-se de 27 a 29 do corrente, com o público-alvo dos 15 anos,